Bom dia, aí José Carlos, aí o cotelinho aí tá pronto, né, vou mandar pra você hoje, beleza? Ó, o telinho bem, bem no título mesmo pra cortar, né? Também tá cortando bem, então vai ser mandado hoje pra você, tá? Então um abraço pra você e até a próxima!